Ele disse-me, quando vemos já essas imagens, que o carro caiu e acabou por ir para um precipício numa altura de 175 metros, captou várias vezes. E disse mesmo também que só está vivo hoje, agradeceu à equipa por ter feito um carro tão resistente e agradeceu também à Federação Internacional do Automóvel, que obriga a que de facto estes carros sejam tão seguros. As imagens que estamos a ver agora no ar são imagens de uma câmara instalada no interior do Forfocus WRC de Yarimato e Latovala, imagens de facto de um acidente muito violento e como confirmou Yarimato e Latovala na nossa reportagem, quando há pouco falou comigo, de facto sair ele e o navegador, obviamente, sair em colmos deste acidente é de facto como que nascer de novo. Latovala, recordo, estava na primeira posição e o estado em que ficou o carro é muito, muito, de facto, muito danificado, com muita felicidade.